Música Muito bem Valeu, obrigado Quero agradecer a Prefeitura do Querentinho Secretaria de Cultura Pelo espaço Pelo convite Agradecer também A sala de empreendedor Por esse momento maravilhoso Para nossos empreendedores Hoje, segunda edição Forte abraço Valeu pessoal, até a próxima E lembrando também, já esquecendo Dia 29 começa a festa da Padroeira E eu estarei também na Kermesse Beleza? Todos convidados para a festa da Padroeira Dia 29 E eu estarei animando a Kermesse Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? eu venho da praia meu irmão filma para onde ela voa o senhor estava na praia olha o rosto como está vermelho não chama a pessoa não oi 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 olha oi 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 os 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 Marquinhos, não tá agora Manda um alô aí para a Deja Deja, lá em São Paulo Valeu Socorro, eu fui lá na Eu fui lá na janela, sabe Socorro Olha os artesanatos aqui Olha aí, olha Trabalho aqui do amigo Jota Tavares Aqui, olha Olha, artesanato aqui, olha Olha em cima também, senhora Não quebra-teixe Não quebra-teixe aqui, olha Olha aqui, olha O bom, o bom Olha aqui, olha Viva Viva Pode passar Valeu, Ceci Valeu, meu irmão, obrigado Ô André Valeu Qual é Onde É Lângu Fernando Ele 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 A senhora mesmo também Não tava conhecendo essa menina de Brasília não Não é a de Brasília né, essa dali Olha ali Vai sair no YouTube Tá fazendo uma visita a nós Vem diretamente de Brasília Pra Canhotinho fazer uma visita aqui A terrinha Ô meu irmão Ó gente, tem um encerramento aqui da FEAC É hoje Oi Clebinho Olha a Cleba ali Clebo do Sambu Olha Clarita, Clarita Tamo junto, tamo junto Olha a menina de Cleba Um like Cecil do Sambu Oi Abraia Tamo junto Oi Anne Tudo bem né Oi Ana ali Olha Ô Clebo, só de boa é Só de boa Muito bem Trabalha aí Vai ter uma aliviadazinha agora Tá amigo Vou botar as coisas quando na rua Colocar quando na rua Logo logo né